Mais um dia normal, né, minha linda? Ela fumando bom cigarro dela, incendiando o mundo, poluindo mais ainda a camada de ozônio. Ela não tá nem aí. Olha a cara de pássaro. Eita, agora o... Tá se cueca, linda? Eu não. Tá sim, meu amor. Tá se cueca real. Bicha, tu para de fumar, tu vai morrer, viado. Se troca a tua vida, já bebeu água hoje? Já, amor, tu vai morrer, viado. Algo que eu tô te dizendo. Agora veja, aqui tá indicando, ó. Não vou jogar fora não esse aerômetro, e aí? Aqui tá indicando, gente. Olha o que que indica. Você brocha... Olha! Esse produto causa impotência sexual. Tá vendo? Tu não vai pro Maxon. Gente, agora aqui. Este produto causa câncer. Pare de fumar. Aqui a vida vai parar de fumar. Essa ela acabou de continuar fumando ainda. Como é que pode? Vindo produto, dizendo pra parar de fumar. Eu não entendo. E ela não chupa não, né? Se imunda. Agora veja, gente. Este produto causa câncer. Para de fumar. Você brocha? Eu vou jogar isso aqui na sua casa. Bora. Este produto causa impotência sexual. Gente, só que produto... Me der, me der. Joga. Eu quero que você jogue. Vai, jogue. Foi do meu dinheiro mesmo? Quem deu dinheiro? Jogue, que ele deu dinheiro pra você comprar, amor. Joga aí. Gatinha, que dinheiro lá? Vai, joga. Eu que dei dinheiro agora, a gente vai comprar o cigarro daí lá. Eu falo e ainda faço. Vai. Minha mãe! Minha mãe! Dá um pau aqui na cara. Cara, vai pagar um pouco pra gente, é? Que milagre. Deus tá ouvindo as minhas preces. Agora ela aqui só sabe roubar. Esses dias eu tô boa. É, não. Você só rouba. Você quer alguma coisa? Não, eu quero meu dinheiro só lá, dona, que você não me deu. Eita, ela tá devendo, né? 60 reais. Não, meu amor. Essa dívida já prescreveu. Eita, já prescreveu em dívida. Tem mais cinco anos. Em dívida prescreve, é? Lógico. Não, amor. Dívida do caloteiro que não pagou.